Galha Azul é nossa! Oradores do bairro Caximba acordaram com uma grande movimentação de policiais na manhã desta sexta-feira, dia 23. Isso porque a Polícia Militar deu apoio a uma decisão judicial de realizar a reintegração de posse da área de invasão, chamada 1º de Setembro. Segundo o Major Neto, os ocupantes estavam no local há aproximadamente um mês e não queriam sair. E a ordem judicial foi expedida pela 19ª Vara Civil de Curitiba. De acordo com o APM, os moradores das 237 casas foram ordenados a desmontarem os barracos, alguns de madeiras e outros de lona. E hoje está um dia difícil para fazer essa mudança, né? Está um dia difícil. A previsão indica que vai vir mais chuva aí para frente. É verdade. Nós somos gente ainda de uma. Esse ano você vai precisar do nosso boto. Nós estamos aqui desde as 4 horas e 40 minutos, cumprindo o mandado judicial aqui nessa invasão, que é denominada 1º de Setembro, onde acompanhando os oficiais de justiça e prestando a devida segurança a eles, nós estamos dando o fiel cumprimento ao mandado de segurança da 4ª Vara Civil e da 19ª Vara Civil, nesse terreno que foi invadido. Graalha Azul é FN!